Hora de conversar com Mônica Bergamo, identificada a doença raríssima no Brasil que acometeu um paciente de Covid no Hospital das Clínicas em São Paulo. Conta pra gente, Mônica. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo está investigando um caso de murcomicose, a temida doença, Megali, que é conhecida como fungo negro, em um paciente de Covid-19. O surgimento do fungo negro em pacientes de Covid-19 na Índia acendeu um sinal de alerta no mundo. Mais de 9 mil pacientes infectados pelo novo coronavírus na Índia tiveram a doença. No Brasil já são dois casos identificados e investigados, na verdade, dois casos de suspeita. Um em Santa Catarina, outro em Manaus, mas em São Paulo um caso confirmado de fungo negro em paciente com Covid-19. O Ministério da Saúde já está alertado e já está acompanhando essa investigação. Essa doença no Brasil, como disse você, Megali, ela é muito rara, mas ela é fulminante e fatal. Ela necrosa os tecidos da face e aí você, pra salvar a pessoa, tem que retirar esse tecido. Então ela é uma doença mutiladora, muito, muito grave. Essa região escurece, por isso se chama popularmente de fungo negro. O paciente agora, em estudo, ele é um paciente, uma pessoa jovem, tem menos de 40 anos, era uma pessoa totalmente saudável, teve um quadro moderado de Covid, foi hospitalizada essa pessoa, mas não chegou a ir pra UTI. E aí apareceu um fungo, um fungo oportunista deletério. Então, essa pessoa não tinha nenhuma das comorbidades que estão associadas a casos raríssimos dessa doença, como a gente está repetindo. A diabetes, por exemplo, é uma condição associada à murcomicose, ao fungo negro, porque aumenta a glicose e favorece a proliferação do fungo. Pacientes onco-hematológicos também estariam predispostos. Agora, como é que isso surgiu num paciente de Covid-19 que não tem nenhuma dessas outras predisposições, doenças que levam à predisposição? O que os médicos, o médico Mihailenko Chaves, que é da clínica do HC que cuida desse tipo de doença, ele diz que os casos com pacientes graves de Covid, por exemplo, o uso de corticoide pode aumentar a glicose e contribuir para o aparecimento desse fungo. A contração de vasos sanguíneos, ela pode levar à acidose, que é o aumento da acidez no sangue, pode facilitar a proliferação de um fungo. A Covid-19 gera uma inflamação exorbitante também, pode facilitar o surgimento desse fungo. Tudo combinado poderia levar a isso, mas é um caso ainda em investigação. Diabetes também, né, Mônica? Oi, desculpa, eu não te ouvi. Diabetes também, né? Diabetes. É uma condição associada ao fungo. É um caso associado ao fungo, mas é isso que esse médico está falando. No Brasil, no Brasil, mesmo em pacientes com diabetes, é muito raro isso. Não é para a gente se assustar, ele fala que a maioria dos pacientes que têm diabetes não vai ter isso. A maioria dos pacientes oncomatológicos não vai ter isso. Mas é uma doença que existe, segundo ele, porque é óbvio, né, Megali, que a primeira coisa que você pergunta se eu fosse uma médica, como que eu faço para evitar isso, para nunca ter isso? Não tem muito como, porque os fungos estão no ambiente, estão na natureza, estão nas frutas, estão em todos os lugares. Só que o nosso corpo tem muita força para evitar a proliferação dos fungos. Mas em algumas situações, esses fungos encontram um ambiente para se proliferar. Então, por exemplo, no caso de diabéticos que têm aumento na glicose, a glicose, ela faz com que, ela facilita o ambiente para que o fungo se multiplique. Mas não todos os pacientes que têm diabetes, não todos os pacientes que são imunossuprimidos, não todos. Então, isso que ele está explicando. Agora, surgirem um paciente saudável, que não tem diabetes, que não tem nenhuma comorbidade associada a essa rara doença. Então, o que acontece com um paciente de Covid-19 que pode, em situações raríssimas, levar à proliferação dos fungos, causando a morcomicose? Então, é isso que está em estudo, um estudo super importante. É muito importante a gente identificar essas coisas e os nossos médicos estarem muito atentos a isso. O que ele disse também, na Índia, foram 9 mil pacientes com morcomicose, mas ele diz o seguinte, ele explicou, ele falou, a Índia é muito diferente do Brasil em muitos aspectos. Lá você tem uma epidemia de diabetes, assim, não sei por qual motivo, mas não aprofundei isso com ele, mas, segundo ele, são milhares e milhares de pessoas com diabetes. É uma doença do país, é uma doença do país, pouco descontrolada. Então, muita gente com diabetes, um ambiente, umidade, calor, os ventos, tudo facilita a vida do fungo. Então, lá você acaba tendo muitos casos. No Brasil, o fungo negro, ele é raro, ele já existe. Ele me disse que, por exemplo, no Hospital das Clínicas, que é o maior centro de tratamento de doenças no Brasil, são 70 mil pacientes internados por ano com várias, várias enfermidades. Só houve três casos de morcomicose no ano passado, mais ou menos. Então, ele falou, é muito raro, mas é algo para a gente se preocupar, é algo para os médicos estarem alerta, é algo para a gente identificar, identificar bem cedo, para conseguir tratar com drogas, para a doença não evoluir. É uma doença mutilante, mutila as pessoas e ela é letal, ela tem uma letalidade muito alta, são 50, 60% das pessoas, infelizmente, são atingidas por essa doença. Então, um problema aí a mais para os médicos ficarem atentos de alerta. Sempre lembrando, para a gente não se assustar, que é raro, é raríssimo. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Mas, aconteceu, já é o terceiro caso suspeito, esse caso é confirmado, é morcomicose, é fungo negro, está sendo tratada, a pessoa está evoluindo bem, graças a Deus. Há um caso suspeito em Manaus, há um caso suspeito em Santa Catarina, em investigação, ainda não confirmados. Então, essa é uma situação mais uma notícia ruim ou péssima, em relação à epidemia. Lembrando, é isso que ele repetiu, repetiu várias vezes para mim, a gente tem que ficar atento, a gente tem que estudar isso, mas a população também não tem que se apavorar, ela não vai passar junto com o vírus, que já é o suficiente. Ela não é transmissível, por exemplo, não transmite, o médico chega perto do paciente, não tem nenhuma transmissão. Mas, é um problema que pode afetar alguns pacientes. Então, resumindo, o melhor é não pegar esse vírus mesmo, né, Megali, e não fazer risco de forma alguma, porque realmente, boas notícias a gente só tem com a vacina. É, é uma boa ideia não pegar o vírus, né. Mas que doença horrorosa, hein, Mônica? Que doença cruel. Eu não sabia por que chamavam esse fungo de fungo negro, porque você vai ver a imagem, o fungo é rosa, né, a imagem de microscópio. É por isso, a pele escurece. Para evitar a morte, a pessoa tem os olhos arrancados, é mutilada, tem que tirar um pedaço do cérebro. Acalmar as pessoas aqui, raro, 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 raríssimo, raríssimo, raríssimo no Brasil. Raríssimo, raríssimo no Brasil, mas ele existe no Brasil, né, e não dá para prevenir, na verdade, e não é uma doença que vai, ele repetiu isso, né, quer dizer, eu não estou andando na rua e vou pegar. Sabe como acontece com o vírus, com o coronavírus, né. Não é isso, ela não é transmissível, ela é um fungo oportunista, ele vai quando existem certas condições muito específicas, mesmo assim ele é raro, ele falou, não é para deixar a população de forma alguma apavorada, é só uma informação, né, o Ministério da Saúde já está alertado, está acompanhando, o HC recomendou que o Ministério da Saúde faça alerta aos médicos que tratam de pacientes com Covid para tentar identificar, caso algum outro caso apareça, torcer para ficar nesses três, aliás, torcer para os outros dois serem descartados, para ficar em um só, né, Megali, mas já é algo que está apavorando ainda e surgiu aqui no Brasil. Doutor Álvaro Furtado falou na semana passada justamente sobre isso, e ele estava explicando também, mais uma vez, para tranquilizar, né, Mônica, Megali, Sheila, os nossos ouvintes, de que é uma conjunção muito específica de fatores, que ele existe, mas que é para, né, que as pessoas não se desesperem por causa de mais essa notícia tão difícil.